Repertório novo do MS Esse é problema Mas deixa pra lá O coração que tá sentindo a dor Mas o meu bolso também tá sentindo De novo o aluguel já atrasou Tô gastando tudo pra te ver sorrindo O teu corpo no meu corpo Sai caro, mas é gostoso Tô nem aí pro que o povo falou Ninguém escolhe onde encontra o amor O amor Eu me apaixonei por uma rapariga Eu me apaixonei por uma hora Ela é o amor da minha vida Eu me apaixonei por uma rapariga Eu me apaixonei por uma hora Ela é o amor da minha vida O coração que tá sentindo amor Mas o meu bolso também tá sentindo De novo o aluguel já atrasou Tô gastando tudo pra te ver sorrindo O teu corpo no meu corpo O meu corpo sai caro, mas é gostoso Tô nem aí pro que o meu corpo sai caro, mas é gostoso Tô nem aí pro que o povo falou Eu me apaixonei por uma hora Ela é o amor da minha vida Ela é o amor da minha vida A CIDADE NO BRASIL